Nesse vídeo gostaria de apresentar pra vocês mais um combinho aí de Sasha, uma estratégia inusitada que alguns de vocês poderão utilizar aí na gameplay, principalmente pra quem pegar ou pra quem gosta de estratégias mais alternativas. A estratégia de Seraphina com Sasha e as duas combinam muito bem, pra falar a verdade. Aqui o nosso inimigo, ele infelizmente tá com um Sculper pra gente, no caso Artemis, Humano Gold, Queimona Controle, temos aí também o Tanatos, que é um personagem também que é meio Sculper da Seraphina, porque meio que não congela, né? Mas aqui vai dar pra eu mostrar um pouquinho do desempenho, parabéns aí também pra Tercephane aqui. Então vamos lá. Ó, deixa eu só esconder aqui, ó. Pra que o combinho funcionar, né? Tem que dar aquela escondida. Ó, então vamos anular aqui pelo menos a Tercephane. Aqui eu vou encher muita barra do nosso inimigo, mas vida segue. Colocamos aqui. E aí o show vai começar. Dá pra substituir aqui o cano. Ó, já deu ataque básico, né? Eu posso congelar. Mas agora eu posso congelar duas vezes. Tanto no ataque básico com os 20%, mas o acerto de status que já tem um bônus também. Aqui ela infelizmente já parou de dar os contra-ataques. Voltando aqui as estratégias que você pode substituir. O cano pelo Artemis, né? Vai ficar bem mais da hora. Mas achei... Aqui eu já posso congelar também, olha só, que delícia. Aqui a gente vai na Artemis aqui também. Vou ver se eu vou... Infelizmente eu dormi, mas aí eu já acordei, porque eu ganhei uma nova ação, então meio que anulou. Perfeito. E não tinha como eu controlar o Mano Gold, porque o Mano Gold, ele tem aquela zica do... Se eu quiser congelar mais alguém, eu posso fazer isso aqui, ó. Lindo, né? Lindo, né? Olha como que fica o controle. Eu podia ter usado o ataque básico aqui do Yoga. Vamos ver se eu vou conseguir tancar o Mano Gold, eu acho que não sei. Tanquei. Beleza. Dou mais um ataque ali. Mas tá vendo aí o Tanatos, ele meio que dá uma zica nessa parte. Eu tenho que dar uma eliminada no Tanatos aqui. Senão o negócio vai ficar feio pro meu lado. E não deixar a... A moça ali jogar também, né? Vamos colocar aqui já na Persephone, porque a Persephone vai jogar muito tempo, então o pesadelo vai durar muito tempo nela. Usamos aqui pra tentar eliminar o Tanatos. Então foi. Olha só, olha como joga lindo. Vamos ver se eu consigo controlar aqui o Aphrodite, ó. Ai, isso tá muito roubado. Isso tá muito roubado. Olha isso, cara. É porque ela tem muito machucado. Teve bônus de acerto de status, ela tem um bônus de 20% passivamente. Tem um bônus também do... Como é que fala? O bônus do acerto de status que ela dá ao usar o ataque básico dela também. Então fica uma compra até interessante. Vamos ver se eu vou tacar aqui o Manigold. Não tenho certeza se eu vou tacar o Manigold. É, não tanquei. A gente tem que dar um jeito de eliminar esse Manigold, senão a gente vai pro freio aqui. O problema é que o Manigold, né, ele tanca muito. Vamos continuar mais uma vez aqui. Eu acho que eu vou deixar aqui o Aphrodite. Pô, mas o Shun não tá causando dano nenhum, né? Eu vou... Deixa eu pensar aqui. Eu vou tentar focar ainda, porque o... Como o cano tá invisível e a outra aqui tá... Protegida, eu acho que o Aphrodite não vai causar tanto dano assim. Então vamos focar ainda no Manigold. É, foi o dano baixo, né? Agora deu menos acerto de status. O Manigold, cara, ele é muito tanque. Aqui a Sasha vai falecer, creio eu, e talvez o Shun. Vamos ver, ele vai dar aí sete rodas, né? Ok, e aí vamos ver se congela. Congelou o Aphrodite, ótimo. É, infelizmente o Manigold jogou de novo, né, véi? Hip demais. Nossa, quem que usa essa proteção dos deuses? Que loucura. Aqui o meu cano era a condição de vitória pra eu vencer. Infelizmente, como eu nunca consegui controlar o Manigold, eu não tenho mais DPS, não deu. Mas deu pra vocês verem como o DPS desse time ficou... O controle desse time ficou muito da hora. Ainda dá pra melhorar com a Artemis, substituindo o cano. E ainda dá pra, se eu quiser, brincar também com o Yogi Divino. Toda vez que ela congelar, o Yogi Divino vai causar um dano extra também. Isso aí já fica mais uma sugestão de build para vocês. Então vou fazer mais uma luta aqui. Vamos ver se o RNG vai ficar bem favorável, igual estava desta vez, né? Teve a Artemis lá, que flopou as energias do meu cano também. Hip demais. Então o meu cano perdeu alguns ataques extras no início da luta. Ó, então ele veio aqui com Oneiros, veio aqui com o Manigold de novo. Mas pelo menos ele não tem dois Cauters, né? Ele tem um Shun ali, mas acho que o Shun meio que... Acho que eu consigo neutralizar. Ó, de novo já me rebentou aqui, mas os ataques passivos... Porque como tinha dois ataques passivos com a Artemis, prejudicou um pouquinho aqui a minha Seraphina na vez passada, né? Beleza, vamos lá. Primeiro eu faço isso. Depois eu faço isso. Eu já vou focar aqui então no... No Saksapuri. Já neutraliza aqui o Oneiros para não dar... Contratar aqui, anular o dano da minha... Seraphina e tal. Já vamos colocar aqui também no Saksapuri para ele parar com esse dano. Já deixamos aqui invisível que eu estava me esquecendo. E vamos ver a festa aí. Aqui quem que vai atacar Nemi? Ah, é o outro que vai atacar Nemi de qualquer jeito, né? Ele vai neutralizar a Seraphina de qualquer jeito. Então ignora, ignora. Mas vamos ver se... Aqui o primeiro ataque dela lembra que ela poderá congelar, mas é sem a passiva. Somente com os 35% de acerto de status do seu ataque básico, tá? Que resistiu, né? Pareceu um testinho ali de resistência de status. Ó, então vamos dar um ataque básico aqui também, deixa eu pensar. É, infelizmente não deu. Vamos ver se eu já vou anular o ataque aqui dele. Ó, anulei o ataque dele. Só que aqui foi passivamente, né? Infelizmente. Nossa, olha a vida do meu cano, cara. Esse Manigold está causando muito dano nesse duelo sagrado. E os meus personagens, eles não recuperam o Beedle nesse hip, não está flopadido. Não gastou o revive? Gastou o revive. É, eu poderia usar o ataque básico, igual eu mostrei pra vocês, dar o teu vez, mas eu vou dar a imortalidade aqui pro... pro cano, porque... tá demais isso daqui. Então vamos lá. É, aqui o negócio vai ser só a dificuldade de tancar esse Shun, né? Vamos colocar aqui de novo. Vamos bater aqui. Ele vai recuperar tudo de novo com o Manigold, que vai arrebentar aqui meu time inteiro. Nessa aqui, infelizmente, vai dar uma... Nossa, mas... Gente, eu perdi as duas vezes pro Manigold. É difícil, é difícil, né? Mas esse aí foi um pouquinho da demonstração. Eu vou deixar aqui rolando uma replay, mas o cara tava jogando no automático também. Mas dá pra vocês terem um pouquinho mais de... compreensão do... de como que a Seraphina fica com um combinho bem interessante aí com a Sasha. E aí, galera, o que que vocês acharam desse combo? Vocês curtiram? Não curtiram? Acham o combo bem inusitado? Dá pra fazer aí alguns mexidos bem pontuais também. O combo funciona mais com a Sasha, com o Yogi Dourado e com a Seraphina, tá? Ah, o Shun proteger é opcional, se você tiver outro personagem para proteger ali a Seraphina. Ah, é um Shun Sapuri refletindo. É um Shun MN botando lá as suas curas. É alguém aí que vai ficar curando. Isso aí é indiferente também. É um Shriu Divino que você pode colocar aqui no lugar do Shun. Dá pra você, né, elaborar aí outras estratégias. E esse aí só foi apenas o combo pra vocês verem a eficiência que fica a Seraphina com esse combo que eu achei da hora também. Se você quiser aumentar os controles também, você pode deixar pra usar a Corrente. Porque a Corrente causa o dano em área e aí ela vai ter mais possibilidade de congelar os inimigos também, né? Com o seu dano em área tendo 20% pra congelar em cada inimigo. Então olha a quantidade de congelamento que ela aplica. Aqui todo mundo já jogou. Né, mas tá todo mundo ali tancando o Shun. Usei ali meu tornadinho, congelei ali o cano. Aí depois na próxima rodada já congelei ali com a Sasha. Porque aqui o acerto de status dela fica bem da hora, né? Lembrando que pra essa build também é interessante você focar em acerto de status, né? Porque talvez ela possa ter uma possibilidade bem maior. Olha 5 personagens do outro lado. O Odysseus, ele como faleceu, aí ele jogou descongelado, tá? Ele purificou. Então olha a quantidade de personagens que ela congelou nessa build. Infelizmente o cara tinha aqui o Thanatos, mas ele tá congelando boa parte do time do inimigo, né? E o Thanatos não causa tanto dano assim igual o Money Gold me arrebentou nas outras vezes. Tá certo? Então é isso. Espero muito que vocês tenham curtido essa dica dessa gameplay de hoje. Se vocês tem mais algum combinho pra jogar com a Sasha, ó, com a Sasha, com a Seraphina, ou nem testa tal combo aí, quem sabe o seu título, né? O seu título não, a sua sugestão pode se tornar um vídeo aqui. Eu ainda estou querendo fazer alguns testes de counter de Seraphina também. Ah, e vamos ver se vai ser anunciado ela no global. Se ela for anunciada no global, eu devo fazer esses testes aí em live. Se ela não for anunciada no global, ainda essa semana vai sair os counters da Seraphina. Aqui, ó. Tá? Uma delicinha. Esse vídeo ainda ela não está bufada, tá? Ela ainda não teve a redução de custo de energia das suas skills. Tá certo? Ainda é a versão piorada dela. Podemos dizer assim que essa skill 2, ela ainda vai poder congelar mais ainda passivamente pra ela ficar ainda mais roubada. Né? Mais roubada do que já está. Então é isso. Vou ficando por aqui e nos vemos no próximo vídeo. Valeu e fui! Tchau! Tchau! Legenda por Sônia Ruberti